Doutora Maria, a senhora queria falar de um chá, que a senhora lembra? Não, agora que é ela ali que falou, ó, é ela ali. Não, é ela mesmo. Não, mas foi nada, você falou ainda, foi mesmo, Cacim? Não, ela nem falou, ela nem falou da pólvora. Pólvora? Como que é isso, usar pólvora? Quando a criança está assustada, aí a gente faz o chá de hirtelã e põe num prato um pouquinho de pólvora, um cruz, aí a criança pega a intição e chega ali na pólvora, quando acende assim, a criança assusta, daí a gente põe o chá ali, aí já dá o chá para a criança tomar. É bom que quando a lombriga é assustada, aí o chá já faz o efeito, a criança toma e põe a bicha. Mas assustar é o que, para os pessoal entenderem? É que a criança, que é lombriguento, né, daí eles assustam facinho com qualquer coisa. Entendi. Aí a gente faz esse chá. Isso aí, a senhora faz isso hoje ainda? Não, para os meus eu nunca fiz, os meus filhos nunca... Nunca precisou? Não, a minha mãe que faz isso, eu não sei se. A sua mãe faz isso aí? Os meus eu não cheguei a idade dele. Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto